Oi, cambada! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. E o que eu venho aprontar, hein? Gente, eu decidi que eu vou pintar o meu cabelo. Eu tô usando... Já preparei a tinta aqui, eu não posso nem falar muito. Quer dizer, não posso esperar muito. Mas já vou começar a pintar aqui. Bom, essa tinta... Vamos ver, né, no final, qual que é. Assista o vídeo completo e descubra. Já era. Já fiz. Bom, gente, pintei aqui a raiz. As pontas eu vou deixar pro final. Porque ela tá tingida, então, assim, ela é mais fácil de pegar a cor, né? Então, aqui, pelo menos em cima, aparentemente tá pegando. A minha tinta é a Loura. Loura... Loura o quê, meu Deus? Natural. É o Loura Natural. É essa cor. Meu cabelo provavelmente pode ficar dessa cor aqui. Eu não sei. Eu não sei se vai pegar. Não sei se... Eu nunca pintei meu cabelo sozinha antes. Eu também não sou uma cabeleireira de colorimetria, que trabalha com tintas. Eu deveria fazer colorimetria, mas eu não sou muito fã de cabelo, assim, pra trabalhar e tal. Então, eu não insisti pra fazer o curso de colorimetria. Mas, se der errado, eu vou fazer. Porque aí, eu vou poder pintar meu cabelo. Enfim. Tá esse ninho de passarinho aqui que vocês estão vendo. Vou esperar aqui 30 minutos. Depois eu volto com vocês, pra vocês verem também o resultado junto comigo. Gente. O meu cabelo ficou parecendo cabelo de boga descolorido. O meu cabelo ficou uma bosta, gente. O meu cabelo tá uma bosta. Olha isso. Quando você vai descolorir o boga, a virilha, porque o boga ninguém descolora, ele fica mais ou menos nessa cor. Porque não chega no loiro. Meu Deus. Gente. Eu tô tipo o Raul Gil, entendeu? Porque o Raul Gil tem um cabelinho assim, um pouquinho, bem ruivinho, sabe? Eu já vi ele ruivo. Enfim, eu não sei se eu gostei não. Eu tô com boga na cabeça. Entendeu? Então, assim... Eu não vou tirar, porque eu também não posso tirar até completar um mês, ou dois, ou três. Para o meu cabelo não se ferrar todo. Então, ele vai ficar assim, o cabelo bogado por um tempo, entendeu? E é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa seu gostei. Mesmo se você não gostou, fala que gostou, tá? Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu achei um cabelo bem bolguês. Bem do boga mesmo, assim. Bem bolguês. Tchau. Tchau. Tchau.